Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, estou aqui no DEA novamente galerinha E dessa vez vou estar apresentando para vocês o DEAISA União BR Semi Realismo, beleza pessoal? É um server brasileiro e antes da gente começar o vídeo vou estar mostrando para vocês aqui os passos para vocês jogarem aqui no servidor União BR, beleza? Então vamos lá! Vocês vão entrar aqui no navegador, beleza? De vocês aí, digita lá Discord, está aqui e baixe o aplicativo, beleza pessoal? E depois vocês vêm aqui na descrição do meu canal, olha lá, Eduardo Antunes e clica aqui nesse endereço aqui que vai te mandar para o servidor do União BR, beleza pessoal? Esse aqui é o Discord do União BR, depois vocês vêm aqui nesse primeiro tópico aqui, informações e orientações, beleza? Dei uma lida aqui, são algumas dicas para vocês, depois vocês vêm aqui em regras gerais, regras de staff, beleza? Se você desejar ser um staff aqui no servidor, regras do Discord, como você deve se comportar aqui dentro do Discord do União BR E depois vem a regra do servidor, aí já é dentro do servidor União BR, beleza? Todas as regras que estão aqui, vocês estão vendo que não é muita coisa, beleza pessoal? É bem tranquilo para vocês verem ali, regras de Apex, o que são Apex? Isso aqui ó, Rex, Shiga e Espino, beleza? Aqui está falando tudo sobre como funciona o esquema aí para pegar os Apex Depois tem aqui ó, regras de alinhamento, que é ninho né? Cada dinossauro tem uma quantidade X de ovos que pode colocar e dias também, beleza pessoal? Depois tem aqui ó, regras de YouTube Aí passando aqui ó, você vai vir aqui ó, no perfil de carnívoro Por exemplo aqui ó, apareceu aqui o espinossauro Está falando aqui tudo sobre o espinossauro, beleza pessoal? A quantidade de ovos que ele pode colocar O grupo, dois membros adultos, pode criar um filhote Tudo sobre o animal, está falando aqui, desse tópico aqui, beleza? Dividido entre carnívoros e o herbívoro, vamos ver aqui Aqui está falando do maia saura Olha lá, por exemplo, maia saura, paque e parassololos, beleza? Bem pessoal, aqui do lado direito aqui ó, está o pessoal da administração aqui Supervisores e moderadores, beleza? Caso você tenha alguma dúvida, é só mandar uma mensagem aqui no privado Aqui, porque você não está solucionando a dúvida de vocês aí, beleza pessoal? Então bora pro vídeo Aqui, 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 o giguinho, 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 giguinho Já era, já era Peguei No meio do mato aqui ó Peguei, peguei O Alberto não pareja né cara, difícil de viver Matou? Não, eu perdi ele de vista Ah, você perdeu? Ai não Aqui do meu lado aqui ó É ele aqui ó Aí mata aí, mata, mata, mata Vai aí, vai aí Aí ó É o primeiro É que o Exército, ele ia matar a gente se a gente chegasse perto dele Do jeito que ele vem Esse é em carcaça Não é? Não pode não Não tem não, tá carcaça bem comigo Tem algum bicho aqui pra esquerda cara Tem, tá muito surtando Eu achava que era um bale aqui na água Você tá surtando né, aquele caixinho dele É É Fiz essa pinda Ô, agora eu não sei não Um chuchuzinho, olha lá, de novo ó É, tá dando uns estralados aqui, tem bicho aqui mesmo Um chuchuzinho Opa Tá bem que tá de mim aqui Tá praticamente na minha frente Ah, é esse Niquilau Certeza Tá perguntando aqui, ó Alguns sucumimos? Achei, 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 achei Achou, opa Vem, vem, vem É o que que é? É um, é um É um sujuzinho aqui na minha frente Ah, é isso aí, vai cair Cuidado, vai um só Quem quer fazer as honras? Vai, faz aí Vem cá Uma só Tem a carcaça perto não, né? Acho que não Acho que não, cara, ele correu Se ele tinha era de voz, tava no, tava no topo Eu tô com fome, eu não sei Ah, esse barulho esquisito é do Alberto pra decômer Bom, deixa eu falar, ele tava debaixo, debaixo mesmo do nosso nariz Ele tava dentro de uma moita, não era embaixo de uma árvore, dentro de uma moita Tava aqui, ó, provavelmente, ó, bem aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó, ele tava bem aqui, ó Aqui, ó, aonde eu tô, no H Assim, ó Nossa É pelo tamanho dele, dá pra ele esconder aí, mesmo Dá, assim Imagina a mãozinha aí, né? É, dá contra o chão Tch 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 O que é o Hanks? O Hanks é um adulto perdeu. O Hanks é um adulto perdeu. O Hanks é um adulto. Se tiver um Hanks adulto, só dá pra gente chamar a atenção do Hanks e os outros pegam o Hanks. Mas é um Hanks? É o que tá junto a minha. Nós tem Hanks adulto juntos. O que é essa floresta? Tá lá pra cima. Tá pra direita aqui mesmo, só meio de cá. Opa, tem tempo pesado aí. O que tem também? Tá lá de cá, ó. Ele ou esquerdo? Lado esquerdo. Direito. Esse fone aqui é muito ruim, velho. Eu tinha um aqui bom pra caralho. Lá no HQ2, tá violando que a gente tá gritando, velho. Pode ser em qualquer lugar que eu tava violando. O cara podia gritar lá na raiva, porque sabia que o cara tava lá na raiva. O cara gritava lá no coliseu, já sabia que tava lá no coliseu. O cara não vai. Olha, é a B8 viu. Não vai. Olha, é muito recusado. Correu o que aconteceu aqui. Ih, tá com o lado da turma pra cima. Tá com o lado da turma pra cima. E tá com o lado da turma pra cima. D.V. Aí o sub tá pra cá. Talvez o grandão seja com o filhote lá. Buscar ele. Ó, tem espino por aí, viu? O cara falou espino e o cara que falou espino escutou o Rexinho gritar. Gosto. Ó, tá aqui em cima, gente. Depois dessas árvores aqui, ó. Indo por essas três pedras. Tá chamando o Rex adulto com ele. Vem aí, o Rex adulto tá com ele. Você viu aí? Aqui, ó, tá com o Rex adulto mesmo. Peraí? Tá. O Rex adulto tá sentado? Ele tá na minha frente. Tá na direção do Atlas aí. Rex é aquele... Aqui não tô. Eu tô visual com ele aqui. É um Rex adulto? É um sub. É um sub. Eu tô visual com ele aqui, gente. Tô vendo adulto. Tô vendo adulto. Tô vendo adulto. Tô vendo adulto. Aí, Eduardo. Não, não foi. Sai do campo aberto. Sai do campo aberto. Sai do campo aberto. Sai do campo aberto. Eu não tô vendo ele, não. Vai te ver. Sai, sai, sai. Ele não vai te ver, ele vai te ver. Tá na minha frente. Ele perde, ó. Olha ele ali. Correu. Já viu. Olha, ele tá correndo atrás de outra coisa. Eu vi ele agora. Tá ali, ó. Tá correndo. Tá correndo alguma coisa. Ele tá correndo. Vamos pegar ele. Tá correndo. Aqui o Neutro tem um sub, cara. Então, vamos, vamos, vamos subir. O Rex é outro. Vamos no sub. Eu acho que ele tá solo. Eu não sei. Pega o adulto, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem adulto. Vem, vem. Vem. Vem no adulto mesmo. Vem, vem. Vem. Vem no adulto. Vem morrendo pra cara ali. Tá agarrado numa pedra. Não agarrado numa pedra. Já agarrado numa pedra. Agarrado numa pedra. Agarrado numa pedra. Aí ficam pra perto. Aí ficam pra perto. Aí ficam pra perto. Ah, tô vendo ali. Ô, caralho. Pode chegar pra casa ali. Vai pegar não, pode. Caraca, o bicho tá correndo mesmo, cara. Tá saindo mesmo. Tem um bicho ali, ó. Tá errando. É o rap. Vem Lula, vem Lula. Vem Arthur. Vai, pega o caralho. Porra, isso não é muito mole, cara. Não, velho. Porra. Deixa ele dar o bote em tu, não. Nossa, o bote dele tá foda, velho. Tá, cara, eu falei, é. Nossa, mas acreditei nessa. Foi até antes. Chega aí Arthur, vou tomar a carcaça dele. Vem atrás. Meu Deus. É, o bote dele tá muito rápido, cara. Eu vi isso na primeira vez. Tá rápido pra caralho, velho. Sério, louco. Pega a tegida no bote. Tá pegando tudo, velho. Só vi que ele deu na hora que ele arranca o corizamento junto. Também tava no bote. O bicho pegou eu, velho. Só sei que eu escutei a mordida. Até ele ficou vendo que sai do 3. Caiu. Olha isso, cara. Bicho tá correndo demais, mano. Tá correndo mais que acro. Tirar ele do bote. Tem que tirar ele do bote. Tem que tirar ele do bote. Único jeito. É fresco. Boa, boa, boa boa. E aí eu já tá fudido. Boa, pere boa boa boa. Aí, já vem por mim, hein? Olha o lag disso aqui, cara. Nossa, tomou mais uma Tem que ficar uns 50 metros longe dele agora Não pode ficar muito bem na cidade Eu achei que ele não vinha a pegar não Caramba, o porto dele está muito forte Dá mais uma rugida para viver Agora ele pediu ajuda, ele está fudido Coi, coi, coi Tom deito, tom deito, tom deito Tá vindo os X tudo aí Cara, quase que eu levei, mano Mas é tão bom É isso, cara, o Rex está da hora de jogar Aí, boa, o BR, caramba Boa O BR joga demais, moleque Aí sim Ó, te vingamos, Rio Te vingamos Matamos Matamos Aí, ó Ai, ai, ai Ai, ai, ai É assim, quando o Rex está com o bot uns 10, passa de 20, pega Pegou o Giga, pegou o Giga que estava comigo Olha, eu pegando tudo, né Eu sei que ele virou para mim e deu... Eu só vi o arranque dele, assim, eu não vi o arranque, eu também arranquei Aí, se eu só escutei, o vale da mormiria até a conta da frente, eu falei, nossa, o bicho pegou bonito Você não agarrou na árvore, não? Não agarrei, não, fui reto Agarrei em árvore, não Agarrei em árvore, não Agarrei em árvore, não, foi reto, pegou mesmo, pegou mesmo Gostou de jogar de Rex Meu Rex voltou a ser Rex, né, até que enfim Só que o watch dele acaba rapidinho É, mas o bicho corre, viu, cara Vou ter que pegar, vai ver como é que está isso aí Olha o Sub lá, ó Ah, delícia, vende Obrigado